Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Eletrônica para Nubes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre servomotores. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu utilizo aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. O servomotor é uma máquina eletromecânica que verifica a posição atual para controlar o seu movimento indo até a posição desejada. Ok, depois dessa explicação sofisticada eu posso falar para vocês e mostrar para vocês o que são servomotores e como a gente pode utilizar eles utilizando o Arduino. Toda vez que a gente começa a construir um projeto e a gente sabe que alguma coisa nesse projeto precisa se mexer, a gente vai atrás de utilizar o motor, porque esses são os componentes eletrônicos que fazem com que a gente consiga produzir movimento. Existem vários tipos de motores diferentes, como o motor de passo, o motor de corrente contínua e é claro, o que nós vamos explorar na aula de hoje, que são os servomotores. E eles sempre ganham mais pontos comparado a outros motores quando tu precisa saber qual é a posição. Ele se destaca muito em todo projeto que tu precisa ter precisão aonde que ele vai iniciar, aonde que ele vai terminar, para onde que tem que ir. Porque lá na programação, quando a gente vai programar os servomotores, a gente consegue saber em qual posição que ele está e para qual posição ele vai. E eu sei que vocês já perceberam que nos últimos vídeos de projetos que eu construí aqui no canal, eu utilizei muito os servomotores. Então é claro que o leque de atuação deles é muito amplo. Lá no projeto da esponjinha, ele foi super útil, porque eu precisava realmente fazer esses movimentos repetitivos e eu não queria dar um giro de 360 graus em um motor. Eu queria realmente só fazer com que a esponja fosse para frente e para trás repetidas vezes. E no último projeto, que vocês sabem que não deu muito certo, aquele onde eu tentei construir uma máquina que passasse delineador nos meus olhos, o servomotor foi muito útil, porque eu conseguia fazer novamente esse movimento. De fazer com que o meu robô descesse até um determinado ponto e depois voltasse para a posição inicial. Então vamos observar de perto como que é a atuação de um servomotor. Eu trouxe aqui o último robôzinho que eu construí aqui no canal. O nosso servomotor está aqui e ele está plugado então no microcontrolador. No microcontrolador eu vou descrever os códigos para fazer a movimentação dele. Então é aqui que eu vou colocar qual é o ângulo de atuação que ele vai ter. Se eu quero que ele chegue do 0 a 90 graus, que se eu quiser que ele vá só até o 45 graus. E aí as possibilidades são inúmeras e vai de acordo com o projeto que tu vai utilizar aí. Então nesse projeto aqui eu tenho o servomotor e ele vai de 0 a 180 graus. Observem como que funciona essa programação. Vocês já viram em vídeos anteriores aqui do canal, onde eu mostro um pouquinho sobre o Arduino e como funciona a programação dele. E hoje a gente vai dar uma pincelada bem rápida em como é que está funcionando essa programação aqui. Então para utilizar o servomotor, a gente sempre precisa incluir uma biblioteca, a biblioteca do servo. Então não precisa se preocupar em procurar essa biblioteca ou baixar ela de algum lugar, porque quando tu instala o Arduino no teu computador, essa biblioteca já vem junto. Então a única coisa que tu precisa fazer é dar um include nessa biblioteca. Depois disso a gente vai definir um servo e a gente vai colocar ele na porta número 6, por isso que a gente colocou aqui servo 6. E depois para a gente chamar o nosso servo toda vez que a gente quiser conversar com ele, então a gente vai dar um apelido de S. Eu também criei uma variável para posição, para que a gente consiga verificar e manipular a posição que o servomotor está nesse momento. E depois disso no setup, onde eu vou fazer as configurações do meu código, eu vou colocar. Então eu vou associar o meu servomotor à porta número 6, depois eu vou dar o serial begin, que é sempre necessário, e um swrite. Esse comando s.write significa que eu vou escrever no meu motor, ou seja, eu vou enviar um código para ele com qual é a posição que ele precisa estar. Esse número que vai dentro desses parênteses é o ângulo em que o motor estará. Então no caso eu quero começar, eu quero iniciar ele no ângulo 0, na posição 0. E depois disso no meu loop eu criei dois laços de repetição. Um para que o meu servomotor gire do 0 ao 180, e o outro para que ele gire do 180 até o 0 novamente. Então observei nessa parte do código aqui, onde eu crio um laço de repetição for, e eu pego a minha posição do 0 até a posição 180, e vou incrementando uma por uma essa posição. E toda vez eu coloco um s.write e exatamente a posição onde ele está. Então eu vou escrever no meu servomotor exatamente a posição. Como ela anda de um por um, eu vou ter esse efeito aqui, né? Ir do 0 e passar por todas as posições até o 180. É claro que se eu só colocasse de 0 a 180, meu servo ia também andar dessa forma. Mas criando um laço de repetição, eu posso, por exemplo, colocar um delay aqui, para que o meu motor gire um pouquinho mais devagar, para eu poder controlar qual que é a velocidade desse giro. Observem que agora ele faz esse movimento mais devagar, porque eu tenho um delay ali. Então entre escrever uma posição e outra, ele espera 30 milissegundos para fazer esse movimento. Como na volta eu não coloquei nenhum delay, então ele continua voltando bem rapidinho. Logo após o laço de repetição, eu coloquei esse comando aqui, delay 1000 milissegundos. Isso é para a gente ter realmente aquele efeito de que ele vai até uma posição, espera um pouquinho e volta até a outra posição, esperando mais um tempinho. Se eu não colocar esse delay entre um movimento e outro, acontece que ele gira tão rápido, que às vezes a gente não consegue nem verificar em qual posição ele parou. Eu sinto que toda vez que a gente não coloca esse delay, ele chega até a ficar um pouco impreciso no seu movimento. Para finalizar o código, como eu falei para vocês, o que eu faço então é iniciar da posição 180 até a posição 0, diminuindo dessa vez uma por uma. Novamente eu coloco uma escrita de posição e um delayzinho bem pequenininho de 2 milissegundos. Finalizo o código deixando mais um delay de 1000 milissegundos para que ele espere até iniciar novamente o movimento. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode modificar o ângulo de atuação do servomotor. Então eu vou modificar nos dois pontos da programação para que ele vá e volte de 45 graus em 45 graus. Observem então que o ângulo de atuação dele vai do 0 ao 45 graus e fica bem menor o movimento. E é claro que a gente não precisa sempre começar da posição 0. A gente pode, por exemplo, começar dos 45 graus e ir até os 180 graus, por exemplo. Então observem que a gente tem total liberdade para mexer e manipular qual é a posição que ele inicia, qual é a posição que ele termina e qual é a velocidade desse movimento. E essa foi a nossa aula rápida de hoje do Eletrônica para Nubes. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa informação tenha sido útil para vocês construírem os projetos de vocês. Muito obrigada Fornei Eletrônicos por patrocinar esse quadro tão legal aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!